feira de suínos em campina grande na paraíba vou falar o preço desses quatro porcos mas antes já vou adiantar que essa porca da frente era mais cara também já vou deixar registrado que esse jovem de boné branco ficou um pouco tímido quando percebeu que eu estava gravando ele que provavelmente deve ser o filho ou conhecido desse senhor de camisa listrada que está em cima da caminhonete e me respondeu educadamente que essa porca da frente era 900 reais enquanto os outros de trás estavam sendo vendidos por 700 reais galera olha aí ó e aí e aí e aí e aí e aí